Novembro é um mês onde se celebra a consciência negra. Se tenta valorizar uma cultura e pessoas que ao longo da nossa história foram ignoradas, deixadas de lado. Mas essa mensagem positiva vem junto com uma reflexão negativa. Os efeitos do racismo na nossa sociedade e no mundo. Além de ser preto, as condições não tem a educação certa no país. A polícia não vê ele como cidadão, às vezes. A discriminação fora, a falta de oportunidade para os jovens. Então, quem é que proporciona essas oportunidades para os jovens? O crime. Mas o racismo é um problema mundial. Ou alguém imaginaria o horror pelo que Gaza está passando se as cores fossem trocadas? Brancos acuados e bombardeados por pessoas não brancas? Nenhuma chance. O tratamento dos refugiados da guerra da Ucrânia ilustra essa diferença. Por exemplo, 8 milhões e 200 mil ucranianos, que são brancos, não tiveram nenhuma dificuldade em serem recebidos em países europeus. Os mesmos que criam todo tipo de barreiras para impedir a entrada de pessoas que fogem de guerras em países como Síria, Líbia e Afeganistão, que de diferente tem apenas a cor da pele. E no Brasil? Somos o segundo país do mundo com mais negros, atrás apenas da Nigéria. 56% dos brasileiros se declaram negros ou pardos. Nunca tivemos um racismo escancarado como o que existiu na África do Sul com o Apartheid, nem como nos Estados Unidos. O assassinato pela polícia americana de um negro, George Floyd, gerou protestos enormes e um movimento mundial conhecido como Black Lives Matter. Vidas negras importam. A morte dele foi chocante, mas ao mesmo tempo nada surpreendente. Nos Estados Unidos, em que apenas 13% da população é negra, eles são a maioria dos mortos pela polícia, assim como dos presos. No nosso país, essa realidade é parecida. Não é possível normalizar, olhar para a janela e ver que em qualquer cidade, em qualquer estado, em qualquer parte desse país, pessoas negras estão sendo mortas por agentes do Estado, por servidores públicos pagos com dinheiro público. E são pessoas que tinham muito para viver. Veja, jovem, matam criança. Veja, todo mundo lembra do assassinato da menina Ágata, todo mundo lembra do assassinato do menino João Pedro. Quem olha mais para trás sabe do menino Eduardo, sabe de outros meninos pelo Brasil inteiro. E depois os jovens. Gente, as pessoas têm 17, 18, 19, 20 anos e é morto. E é morto. E não é morto por uma fatalidade, é morto por alguém perseguiu, alguém atirou e alguém matou. E além de matar, desfez a cena do crime e por trás disso tudo estava um agente do Estado. É aceitação, é pactuação, é cumplicidade com essa tragédia. Veja, o que se requisita agora e sempre é romper com isso, porque todo mundo sabe. E todo mundo sabe que isso não é normal. E todo mundo sabe que há um chamamento ético e político de romper com isso. Tem gente, estamos nós aqui, eu e você, para provar que tem gente que não aceita isso, mas tem outros tantos que precisam romper com isso e não estão rompendo. O racismo é um caso de polícia e, infelizmente, tão frequentemente, nossa polícia é um caso de racismo. A percepção sobre a polícia de quem é negro é muitas vezes bastante diferente. Ser parado, revistado, tomar uma dura, sentir medo e com razão. Para quem é jovem e negro, isso faz parte do dia a dia, de um aprendizado de como viver e sobreviver. Presunção de inocência é ruim, está muito mais para o oposto. Hoje em dia, a polícia, tipo assim, tem uma parte boa, sim, mas tem uma parte muito racista, eu acho. Porque a polícia mesmo, quando passa, olha você de um jeito e olha para a pessoa de outro jeito. Por exemplo, você está numa esquina à noite e é uma pessoa negra. Ele sempre vai olhar você de um jeito diferente. Uma pesquisa feita pelo Centro de Estudos de Segurança e Cidadania alerta com números para a gravidade da situação. São números péssimos e de apenas oito estados. Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo. Números de 2022. No ano passado, o último de Bolsonaro na presidência, se vivia ainda o auge de um discurso armamentista que passou a impressão de um liberal-geral para tudo o que valorizava uma violência autoritária. E a polícia estava obviamente incluída. Mas é importante se reconhecer que o problema da violência policial vem de longe. Quando a gente fala dessa formação dos policiais, quando a gente fala das abordagens, a minha irmã estava viva quando fez a tese dela, a cercação dela de mestrado. E naquele nível ela já fala, não tem como a gente adentrar favelas, periferias e comunidades achando que só tem animais ali. Isso não é admissível mais. E a gente precisa cada vez mais fortalecer esse espaço, seja do diálogo, seja da preparação para esses policiais. A gente tem feito reuniões desde o início do ano sobre isso, porque segurança pública no país não é um assunto que vai ser resolvido de um dia pronto, nem fácil, nem sozinho. Pelo contrário, porque de fato é inadmissível que a gente continue tendo a carne que mais tomba, os corpos e corpos que mais tombam sendo o do povo negro. Queremos paz! Queremos paz! Queremos paz! Queremos paz! Queremos paz! Pelas nossas leis, não temos pena de morte. Mas na prática, não parece. Historicamente, quando se pensa em violência, o estado do Rio de Janeiro tem uma triste fama. A polícia faz operações e é recebida de forma violenta por traficantes e milicianos, numa lógica sangrenta que só piorou com a grande facilitação para a compra de armas nos últimos anos. O policial tem razão de se sentir mais vulnerável do que no passado. Em 2022, a polícia do Rio matou 1.330 pessoas, um pouco menos de quatro por dia. 87% eram negras. Mas o Rio perdeu o primeiro lugar desse trágico ranking para a Bahia. Bahia que há 16 anos é governada pelo PT, o que mostra que violência policial e racismo são mais fortes do que a política. Na Bahia, no ano passado, foram 1.465 mortes, quase 95% delas de pessoas negras. Três de cada quatro eram jovens entre 18 e 29 anos. Essa faixa etária é pelo Brasil todo a que mais tem razão para temer a polícia. E as consequências e a dor desses encontros são devastadoras para as famílias. Olha, primeiro a perda da vida, né? Era uma vida que tinha o direito de existir. Aquela pessoa que morreu, aquela criança, aquele jovem, aquele adulto, aquele idoso, veja, o que está perdido é imenso e perdeu-se para sempre. Para além disso, tem o trauma compartilhado da família, da vizinhança, de toda a comunidade, no limite, a própria cidade, a próprio estado, o próprio país. É um trauma que não enfrenta. Isso que tem repercussão na saúde. Eu venho da saúde antes de estar na anistia. Tem repercussões graves na saúde. Eu trabalhei em favelas quando eu trabalhava na prefeitura do Rio de Janeiro como médica. e eu via, após tiroteios, a quantidade de gente cuja hipertensão e diabetes se descontrolavam, colocando em risco de vida. Isso é só dois exemplos, mas tem muito mais coisa. A gente, a Rede da Maré sempre fala, a Rede da Maré sempre fala quantos postos de saúde ficam fechados, quantas escolas ficam fechadas, quantas pessoas não podem sair para trabalhar e quantos empreendimentos não podem funcionar. A repercussão é gigantesca. do ponto de vista econômico, do ponto de vista da saúde, do ponto de vista social, do ponto de vista político, o direito das pessoas está sendo violado. E do ponto de vista do direito, isso significa que todo mundo tem que se mobilizar porque o direito está sendo violado. A repercussão é gigantesca, Oxô. E a reparação, a reparação nunca vai ser suficiente, mas ela precisa existir para virar o ciclo. É só qualquer um de nós que está aqui nessa conversa, eu e você e quem está assistindo, prestar atenção como é que essas comunidades estão agora. Olha para elas, elas estão muito precárias, muito insalubres, muito vulneráveis, muito faltando muita coisa, porque não dá para se erguer diante de ataques desse tamanho. É qualquer governo, é o Brasil, onde tiver racismo vai ter diferentes tipos de violências contra pessoas negras. E é verdade que a Bahia, em volume, está em primeiro lugar, mas se você olhar a taxa de letalidade policial, que é o assassinato por cada 100 mil habitantes, o primeiro lugar não é a Bahia em taxa. Em taxa, o primeiro lugar é o Amapá, que boa parte das pessoas que vão estar assistindo essa reportagem e sequer sabe onde fica direito, tem poucas informações. Lá, o governo também não é um governo que se elegeu com a proposta de sair matando as pessoas, pelo menos eu acredito que não. Eu imagino. Mas veja, no Amapá também tem coisas descabrosas. É um Estado pequeno, então, no volume, parece que é pouquinha gente, mas é muita gente. É seis vezes mais alto do que a taxa nacional. É seis vezes mais alto do que a taxa nacional. Veja, no volume é a Bahia, mas veja, quem está competindo? No final, bastava matar um, porque o servidor público policial, agente de segurança, não foi instituído naquele cargo para matar. Ele está lá para proteger a vida e o patrimônio das pessoas. É esse que é o mandato. Mãe de nove filhos, Sueli se viu unida pela dor e pela cor ao drama de tantas mães negras do Brasil. O sonho dele era trabalhar, terminar de estudar, servir o exército, comprar a moto dele. Era isso. Ele tinha muito sonho. Foi na tarde de 28 de janeiro de 2022 que a vida da Sueli mudou completamente. O filho mais novo dela foi morto pela polícia. O pior é que este caso está longe de ser uma situação isolada. Em 2022, uma pessoa negra foi morta pela polícia a cada quatro horas. O adolescente tinha 17 anos e estava na garupa da moto de um amigo que não parou num bloqueio montado pela polícia em Samambaia Norte, que é uma região administrativa aqui do DF. O Gustavo foi atingido por um tiro, disparado por um policial militar. O amigo que estava com ele falou por que não parou a moto. Falou. Falou que ele estava sem habilitação e estava devendo. Estava com a dívida não era da moto para pagar. Mas por isso que eles não pararam. O tribunal do júri de Samambaia, no DF, absolveu o policial militar que atirou em Gustavo. A família diz que foi proibida de entrar para assistir o julgamento. Que era uma resposta porque meu filho, ele não era de família, era pobre, mas era honesto, ele não era bandido. Ele era trabalhador, ele era estudante. O Gustavo trabalha desde os 14 anos. Nós procuramos o Tribunal de Justiça do DF e Territórios, que informou por nota que houve restrição de entrada durante o interrogatório para evitar tumulto ou constrangimento das testemunhas e réus. Segundo a juíza responsável pelo caso, todos foram autorizados a entrar depois dos interrogatórios. O Ministério Público vai recorrer do resultado do julgamento. Vou lutar por justiça, eu vou, eu vou... O tempo que eu puder, enquanto eu existir, Deus me der força, eu vou... Eu vou lutar por uma justiça, pela morte do meu filho. Acho que, infelizmente, eu sou uma prova viva disso. A gente teve essa situação na família, onde, obviamente, seja qual for o motivo pelo que aconteceu, acho que nenhuma família merecia passar, ou merece passar, pelo que a gente passou. E, para além disso, as mães têm se manifestado, mas também se movimentado em prol disso. Hoje, nós estávamos no STF, o Mães da Maré, e várias outras mães que, infelizmente, perderam seus filhos para a violência, que não de agora, que isso já vem de muitos anos. Dentro do Ministério da Guerra de Racial, a gente sempre fez uma disputa muito ativa, estivemos em vários estados do país, mas, para além disso, agora, no último dia 20, nós assinamos dentro do Crono e Jota, e também em parceria com outras universidades, o apoio psicossocial para essas mães. Então, assim, acho que foi um dos lançamentos dos programas que mais me deixou, assim, orgulhosa, além de todos os outros, porque a gente sabe que, infelizmente, essas mulheres ficam e as suas situações também de desigualdade, de vulnerabilidade, também continuam, mesmo tendo perdido seus entes queridos. Algumas medidas simples têm um grande impacto. No estado de São Paulo, o número de mortos caiu para menos da metade, de 867 em 2021 para 419 em 2022. A partir do momento em que os policiais foram obrigados a usar uma câmera no uniforme, o dedo no gatilho se acalmou. Qualquer coisa que salve vida é fundamental, é importante e é urgente. Mas, veja, lamentável e vergonhosamente, São Paulo está retrocedendo. São Paulo está se reposicionando em favor da perseguição. A chacina que cometeram na Baixada Santista, os policiais manipularam o uso da câmera, não entregaram as informações, conseguiram descobrir um jeito para esconder a cena, fizeram o que puderam e até agora não foram responsabilizados. É assim, o uso de câmeras ajuda, o cumprimento da lei ajuda, a mobilização da sociedade ajuda, a ação do Ministério Público é fundamental e ajuda, porque quase ninguém sabe o show, mas o Ministério Público é o poder que a Constituição define como fiscal da atividade policial. O fiscal independente, porque ele não é parte do governo do estado, ele não está submetido ao governo do estado, ele não é parte das polícias, ele está de fora. E o Ministério Público tem sido conivente esse tempo todo, significa que o Conselho Nacional do Ministério Público também tem que responder, todo mundo tem que responder, e a sociedade, aquela parte que está conivente, precisa receber esse chamamento e responder a ele. Não se pode viver num país que se mata as pessoas, porque violência só gera mais violência. e violência cometida por servidores públicos que estão lá para proteger a vida das pessoas, isso não vai levar a gente a nenhuma posição confortável. Ninguém está salvo numa sociedade em que o próprio estado mata pessoas. Mas essa polícia que tantas vezes discrimina, passa como normal, o que dizer de juízes, de chefes, de diretores, de quem contrata, de quem decide uma promoção, quem define regras e critérios, o racismo tem muitas outras dimensões, inclusive culturais. Por que será que um homem, e é quase sempre um homem, se sente no direito de ser racista e homofóbico simplesmente pelo fato de ter comprado um ingresso para ver um jogo de futebol? Por que jogadores negros e brancos não param de jogar em protesto, quando o Vinícius Júnior é xingado de maneira racista, e tantas vezes isso aconteceu, existem outros jogadores negros em campo e os seus colegas de time. Por que não se solidarizam? A CBF e a Federação Espanhola poderiam, por exemplo, tirar 10 pontos de um clube em que sua torcida se mostre racista, jogue bananas em campo. Soluções existem. Dá para imaginar o futebol se todos os jogadores negros e pardos dessem um basta. Provavelmente isso não acontece por pressão de cima. Basta ver a raridade de se ver um dirigente ou mesmo um treinador que seja negro. Assim é fácil se apontar o dedo para racistas mais agressivos e denunciá-los como os extremistas que são. Esses são fáceis de ver e de rejeitar. Mas a estrutura não muda. Racismo não é um erro psicológico, algo que se possa resolver apenas com educação. Sim. Eu sou aquela pessoa que eu sempre sou a favor do diálogo e da empatia. Para tudo na minha vida sempre foi assim antes de estar nesse lugar que estou. E acho que eu sinto muita falta da comoção quando é para os jovens, para as pessoas negras, para as crianças negras. Então é inadmissível que num país como o nosso uma criança receba uma bala perdida pelas costas saindo da escola e dos dois dias as pessoas não falem mais. Essa comoção, essa empatia que tem que ter com o nosso povo cada vez mais tem se perdido nesse nosso país atual, infelizmente. Mas eu acho que por isso é tão importante não só a retomada desse governo, um governo democrático mais humanizado, mas para além disso a gente conseguir se comunicar que a gente precisa. Seja com as nossas bases, seja com a juventude, seja para quem que a gente está convidando. Eu sempre gosto de lembrar disso, para quem que a gente está aqui nesse lugar. Então para as pessoas que mais necessitam, para as pessoas que como a gente já passaram por algum tipo de dificuldade. Eu acho que essa é a virada de chave. A gente precisa cada vez mais fortalecer e fazer com que as pessoas entendam de uma vez por todas que com o racismo a gente não tem democracia, não tem vida digna e a gente precisa de uma vez por todas eliminar isso. O racismo tem uma dimensão econômica, uma dimensão de dinheiro muito claras. Quem explora, quem é explorado. Quem é rico e se beneficia de um sistema que ajuda os brancos e quem é pobre que sofre com as desvantagens por ser negro. E pior, o racismo também divide os pobres. É claro que tem pobre branco, mas o racismo ao criar uma falsa hierarquia do ser humano, ele impede uma solidariedade que seria fundamental para diminuir um pouco tanta desigualdade. Existe uma evolução. Hoje se conversa sobre racismo, muitos reconhecem o problema, nas telas da TV e no mercado de trabalho se consegue ver mais pessoas negras, o que não se consegue é que menos negros sejam mortos. E é muito doloroso o show, é muito doloroso. porque veja, por que isso acontece? Ou melhor, por que isso acontece? Uma matança desse momento devia fazer o presidente da República parar, devia fazer o presidente do Supremo Tribunal parar, devia fazer o presidente do Congresso Nacional parar. Cada representante que está lá no Congresso devia parar nas cidades, nos estados e no nível federal, devia parar. Outro dia eu falei numa outra conversa, numa live, eu disse, tinha que ser 20 de novembro devia ser o dia dos tambores silenciosos, porque é muita morte, é muita morte, o movimento negro classifica isso como genocídio, diante de um genocídio é preciso parar tudo, é preciso parar tudo e começar a corrigir com urgência, veja, é emergência, não é ficar fazendo foto, fazendo live, fazendo fala ou fazendo a indignação que não vem com ação não resolve, a indignação que não vem com ação não resolve, e não basta eleger presidentes, governadores e prefeitos mais ou menos simpáticos à população negra, se não salva uma vida, não está resolvendo. assim como no caso dos feminicídios, os assassinatos das mulheres, existe assim uma espécie de indiferença, uma falta de interesse nas mortes de tantos jovens negros, é como se eles fossem invisíveis, todos se acostumam como se o Brasil fosse um lugar onde essas coisas simplesmente acontecem, a violência tem raízes profundas, mas não se pode mudar nada sem a indignação da sociedade, racismo e pobreza não são a mesma coisa, mas não se pode entender um no Brasil e no mundo sem se falar e se pensar no outro. O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri